Música Coisas que você nunca compraria pirata Uhul, salta a altura Maldito uruguaiano É complicado Outra coisa, você nunca pode ter pirata também, né? A Juliana, como eu te amo, você... Nossa, maravilhosa Que que? Juliana Piratearam minha mulher? Meu Deus! Não dá, não dá Que safadez é essa? Agora nós separamos pra você, menino safado, menino caliente Cantadas de pirata Seu pai é pirata? Porque você é um tesouro Outra Olha, vem cá, você quer ver minha perna de pau? E se eu mostrar o meu olho? Me mostra a tua olhota? E se por um acaso... Gatinha à vista? Né, bota? E se os piratas ainda existissem? A moda antiga no Brasil? Tipo, se existissem piratas de antigamente, hoje em dia atuando Tipo, ia ter tipo o daquena falando Olha aí, o baleia prateada tá aí No oceano Atlântico Esses covardes Que andam em navios assaltando o navio dos outros Outro dia o empresário, o meu amigo aqui do Jardim Paulistano Tava passando com o iate dele e foi abordado por esses bandidos Por esses canalhas Então o papagaio veio picar o olho dele O que que é isso? Onde já se viu? Meu Deus do céu Olha aí no centro de São Paulo a Piratolândia, hein? Todos os piratas tentando ficar craques em pirataria na Piratolândia no centro de São Paulo, hein? Que louco, que doideza coisa aí Que louco, cara E você tá sem imaginar pirata frouxo? Porque pirata é muito macho, né, pirata? É, pirata é de macho, né? Terra vista! Ai, gente, estendeu meu músculo aqui Faz uma massagem Gente, tô louca O papagaio tava aqui no meu ombro Pesado Esse papagaio tá comendo muito Tá pesado no ombro Uma coisa real Ai, gente, alguém tem um tapa-olho duplo? Porque eu não aguento mais cisco entrando no meu olho Maresia Uma coisa horrorosa Ai, gente, queria chegar numa terra tranquila Ai, meu Deus do céu Não dá, né? E o pirata se entrega O pirata tem aquela bandeira preta com a caveira branca É absurdo Ele tá se entregando que ele é pirata Que ele é bandido Imagina se aqui no Rio Os bandidos vão andar com um carro Com um adesivo escrito Bandido a bordo A bordo é eu Não vai rolar, né? Agora, pra terminar o programa Eu vou fazer uma música aqui, mano, que amo Sobre o papagaio de pirata Que é essa figura tão fantástica Não é o papagaio de pirata Que é o cara que fica querendo aparecer ali atrás Sempre no programa do Amaury Jr Tem sempre um cara parecido ali atrás Música para Papagaio de pirata Ele quer aparecer Pra aparecer ele se mata Sabe o que que ele é? É um papagaio de pirata E, e, e Quer aparecer Ah, ah, ah Ele está lá É isso aí Ele está na ruína É isso aí Ele gosta de escombro Que aparecer por isso no pirata Ele fica no ombro Ai, ai, ai Janeiro, fevereiro Abril e maio Ele é Ele é o papagaio Um abraço Um abraço para todos vocês Valeu Até mais Eu vou conferir um negócio aqui Eu tive um sexto sentido Que que foi? O que aconteceu? O que foi? O cara malucal Vai, sério Que que foi? Tchau, tchau.